Vai ser fundo branco? Não Aí Paixão Tadinha dela Tadinha dela Olha o que a mulher passa Mulher de aquarista Vai ver Ela gosta Senão ela já estava reclamando Aprende galera Já pôs lá? Você é feira mesmo Do jeito que você queria Olha a cara dele Olha a cara dele Agora eu vou tirar o sabão Isso Olha lá Na verdade sabe como é que chama isso aqui Antônio? Como que chama? Envelopamento Caramba cara Aprendi mais uma hoje Aqui eu estou tirando o sabão Aí olha que maravilha O cara tem até a espátula certinho Eu faço isso também Antônio Ah você faz? Faço Fala aí para a galera que quiser dar um talento no carro lá Como é que ela faz? Você tem até a lavá a cara Aê 3, 3, 1, 4, 5, 7, 1, 4 Aê Da hora Cara show de bola Obrigado Você tá